O que é veneno? Venenosa? Não, venenosa não. Não venenosa? Não. É uma jiboia. É uma jiboia. Ela tem umas presas, mas não é venenosa. Bota em algum ângulo diferente para você ver. Lindo, lindo. E você vai usar? A caboca que pega. Ah. Prontinho, vai chegar a gente aí e não pode vir. Obrigado. Filma aí o pessoal que vai entrando aí agora. Onde? Ana Paula, deixa de fazer o que você tá fazendo. A gente aí, não junte. Não junte.